Boa galera, a máquina de vidro do Sonata Olha o jeito que ela é Parece bem com a do Golf Do i30 Da Audi Lembra bem os cabos Então as vezes se der algum problema Nos cabos Eu acredito que um desses kit De reparo deve dar certo Que até a rodana É igual Até o esquema do cruzamento do cabo A passagem dele é igual Do Golf Do i30 Eu acho que é o mesmo reparo do i30 Isso aí São filmes de certo motivo